Hey guys, como é que vocês estão? Sabadou com S de... como jogar? Como jogar não tem S, mas é isso aí. Hoje vou trazer pra vocês um videozinho com o Barry, eu gostei bastante dele, tem algumas questões que eu não entendo muito bem o porquê de ser assim com ele e eu quero explicar pra vocês no decorrer do vídeo, então já deixa nos comentários se vocês já garantiram ele, quantos troféus vocês estão, se vocês curtiram o primeiro lançador suporte do jogo e eu achei ele muito assim, com design característico, com design bacana, tem personalidade, ele falando palavrão é muito bom e por conta de toda essa junção se tornou um dos Brawlers que eu mais gostei até então, sabe? Aquele lançamento dele foi tudo muito bem preparado, muito bem detalhado e eu quero muito novas skins pra ele, e quero muito algo majestoso pra eles, 599, 599 gemas, porque eu me apeguei bastante a esse personagem. Pra quem não me conhece, eu sou o 4K, seja muito bem-vindo ao meu canal, se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva, estamos rumo aos 30 mil e eu conto com o apoio de cada um de vocês, lembrando a todos, terça, quinta e sábado, a partir de 19 horas normalmente temos novidade, rola aquela intro e bora pro vídeo! Seu primeiro acessório, amizade é seletiva, Barry golpeia com sua cauda, empurrando inimigos e restaurando 900 de saúde aos aliados próximos. Isso é muito bom, já que você consegue se livrar de um Edgar que chega perto, consegue se livrar de um Mortis, então ajuda demais. Temos também aditivos saudáveis, após ativação, a área atingida pelo ataque principal de Barry dura 100% mais tempo. Também é legal, mas eu acho que o primeiro é muito superior. Seu primeiro poder estrela, temos recarga gelada, quando fica em cima do sorvete derretido, a velocidade de recarga de Barry aumenta em 50%. Isso daqui é grandioso, provavelmente vai ter um nerf de 35% pra 30%, coisa do tipo, mas por enquanto tá realmente excelente. Por fim, temos Lambrecado, o ataque padrão de Barry ganha 20% de dano extra no impacto em áreas sem sorvete. É outro que também é ótimo, é muito bom, os dois são excelentes, mas eu prefiro o primeiro, pelo menos por enquanto. Em relação às engrenagens, temos três para recomendar. A primeira, eu acho que primordial, é a engrenagem de escudo, já que a vida dele é baixíssima. Ele, poder 9, tem 4.500 de vida apenas, então facilita e ajuda muito se você colocar o escudo nele. A engrenagem de dano também se faz muito presente, já que ele vai conseguir ser cada vez mais ameaçador, vai conseguir cada vez mais entregar dano nos seus oponentes. E eu acho também que a engrenagem de velocidade pode ser muito útil em mapas com bastante mato, já que a velocidade de movimentação dele não é tão grande assim. Passando para os modos de jogo, vamos começar com o Futebrow. Este mapa em específico é excelente pra ele, então tente ter bastante parede pra te auxiliar, pra te ajudar. Claro que vai ter personagens que vão te estressar muito, Mortis, Feng, até mesmo o Cordelius, mas você consegue se dar muito bem, já que você vai meio que mapear o mapa inteiro. Eu acredito que num futuro breve, o Barry, ele vai ter um nerf nesse tempo que fica o ataque dele no chão. Cara, é muito tempo, você consegue controlar uma boa parte da área, sabe? E isso é sinistro. O seu super, então, que você se espalha todo sorvete pelo chão e vai ruxando pra cima. É estranho você ter um Brawler com tão pouca vida, mas que consegue ruxar. Então, por conta desses motivos, eu achei ele meio cabuloso, meio sinistro, mas eu gostei bastante de trazê-lo aqui. E ele consegue ajudar muito, principalmente se você tem um Brawler com bastante vida no seu time. Se você tem um El Primo, se você tem um Frank, você vai conseguir mantê-lo mais tempo vivo e isso é sinistro de bom. Adiante, temos o modo Knockout. E, assim, também é um modo que você precisa de bastante parede, que você precisa de paredes indestrutíveis de preferência, mas que ele vai se tornar grandioso à medida que ele vai dominando a play. Então, vamos supor, você tem que ter dois aliados que não sejam lançadores, porque ele acaba sendo muito frágil como lançador. Se tiver mais um lançador no seu time, cara, um Mortis, um Fang, um Algos, até mesmo um Leon pode destruí-los facilmente. Então, o que eu recomendo? Dois Snipers e ele, ou um Sniper e um Controlador de Área e ele. E aí vai fazer muito mais sentido, entende? Ele acaba ajudando e auxiliando muito mais se ele não tem que se preocupar em proteger um lançador. Por isso que Snipers fazem muito sentido estarem juntos e formarem um trio para o nosso queridíssimo Unicórnio. Então, é isso, sabe? Ele se torna grandioso à medida que você tem aliados que você não precisa se esforçar para curá-los. Que você não tem um Tic, um Dynamite, coisas do tipo, que são extremamente frágeis. Em seguida, vamos de modo roubo e aqui você é um excelente coadjuvante. Protagonista vai ser quem? Vai ser um Corvo, vai ser um Bull, vão ser Brawlers que possam destruir e dizimar o cofre. Uma Jesszinha, agora você não será o protagonista, mas entenda, você pode fazer um caminho inteiro de cura para ajudar os outros a se tornarem grandiosos, os outros a se tornarem extremamente poderosos, deuses mesmo, sabe? E isso faz muito sentido. Por isso que aqui eu recomendo, se você for jogar com a equipe formada, fala para o seu parceiro, pô mano, pega o Bull, você tem um Bull com hipercarga, você vai poder fazer um estrago enquanto eu vou te curando. Isso é genial, tá ligado? Ele cresce muito a partir do momento que ele tem um aliado que destrói o cofre. Então, esse ponto é muito importante. Tem alguém que consiga colocar o cofre abaixo rapidamente. Então, você vai se tornar, mano, o excelente suporte da partida. Finalizando os modos 3x3, precisamos falar de Pique Gema. Você não será o carregador das gemas, mas você vai estar o tempo todo do lado dele, o auxiliando, o curando, ajudando. E se for necessário, se o seu carregador das gemas for abatido, você vai fazer o papel de carregar as gemas, já que você consegue pegar todas elas. E um detalhe muito importante que eu esqueci de contar para vocês, tá? Mas se você não percebeu, se você tem um Barry e não percebeu, você carrega a sua super se você curar os seus aliados ou curar a si mesmo. Então, para você garantir a sua super é muito fácil. E como ela você consegue fugir, você consegue recuar, você consegue catar as gemas, sair correndo com elas. Esse é o seu papel. Você precisa fazer isso. Garantir com que as gemas estejam a salvos com o seu carregador ou, se ele for abatido, garantir que elas fiquem a maior quantidade possível com o seu time. Então, o Barry, ele também é ótimo aqui. Eu gostei bastante dele. A única coisa que peca é a vida dele. Você tem que entender que a vida dele é extremamente baixa. Então, você não pode rushar. Você tem que sempre controlar a área e tá fugindo, recuando. Por fim, temos o modo combate. Eu não indico no solo, já que lá existe Edgar e Kit. Só por esses dois motivos, você já não deve levar ele lá, já que ele vai ser facilmente abatido. Agora, combate duo é brilhante. Ele de duo com feng, com mortes, com brawlers que conseguem fazer o avanço porque eles vão acabar indo pegando a cura junto com você. Nossa, cara, é genial. É demais, é muito divertido. Eu quero fazer um push com ele, quero tentar deixar ele nos meus troféus. Vou ainda ver com qual duo eu farei isso, né? Com qual brawler duo, juntos, dois arrecaçando todo mundo, eu irei fazer isso. Mas, pô, eu gostei bastante da experiência jogando duo com ele porque depois que você pega algumas caixas, quando você tá lá pras três, quatro caixas, você já fica extremamente resistente. Então, isso é maravilhoso, tá? Eu gostei bastante da experiência, gostei de jogar com o Barry. Foi um brawler que me cativou bastante. E o fato de eu gostar de brawlers lançadores tornou tudo muito melhor. E ser um lançador suporte, eu ainda tenho que me adaptar bastante já que dá muita vontade de rushar pra cima dos outros por conta da super dele. Mas você não pode fazer isso, tá? Você não pode. Todas as vezes que eu fiz isso, eu quebrei minha cara. Então, eu tô aprendendo aos poucos. É porque você pensa, putz, mano, dá pra rushar. Só que não dá, não dá. A vida dele é extremamente baixa e às vezes você acaba tomando no zóio por conta disso. Então, sempre priorize usar a sua ult pra fugir ou pra demarcar um território pra ajudar o seu aliado, entende? Essa é a perfeita função dele. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração. Até a próxima. Tchau, galerinha linda. Uhul!